Alma que anseia, consome o corpo que encadeia Alma que anseia, traga o corpo que incendeia Encadeia, incendeia, incendeia Mordia, de lado os lábios e batia As pontas dos dedos em sincronia Com quem ocupou em doses diárias de dor A vida Sonhou Corria Sonhou Erguia Alma que anseia, consome o corpo que encadeia Alma que anseia, traga o corpo que incendeia Alma que anseia, consome o corpo que encadeia Alma que anseia Corria Corria Com pés descalços na areia Sofria Com o caminho que ergueu Sonhou Na borda do cais e pulou Da vida Corria 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 E guia 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 E guia